Por favor, a Sofia Duarte de partilhar a tela e iniciar a sua apresentação. Bom dia a todos. Já estão a visualizar a minha tela? Sim. Sim? Pronto. Ok. Pronto. O meu nome é Sofia Duarte. Eu sou investigadora no Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho. E com esta apresentação vou tentar responder se estaremos preparados para monitorizar espécies não indígenas em ecossistemas marinhos e posteiros através de abordagens moleculares. Pronto. As espécies não indígenas, tal como Ana Sofia Laborador já mencionou, são espécies que são introduzidas fora da área da ocorrência natural e o grande problema destas espécies é que realmente podem se tornar invasoras competindo com as espécies nativas, o que pode levar à perda da biodiversidade, alterações significativas na integridade dos ecossistemas e uma vez estabelecidas é muito difícil de as erradicar. Logo, quanto mais cedo forem detectadas, maior a probabilidade de prevenir a sua proliferação. Uma forma de as detectar precocemente é através do uso de ferramentas moleculares que permitem a identificação de espécies em qualquer estado de vida, como ovos, larvas, juvenis e propagos e ainda quando as espécies se encontram em baixas densidades dada a elevada sensibilidade destas técnicas. Em particular, o DNA metabarcoding é uma das técnicas mais promissoras para a detecção precoce de NIS e nesta metodologia o DNA é extraído de uma mistura de espécies ou então de uma amostra ambiental, como a água. Os DNA barcodes destas espécies são amplificados em massa, usando primers universais, que são sequenciados usados em sequenciador de autodébito e depois a identidade destes DNA barcodes, destas sequências, é realizada comparando com sequências que se encontram em bases de dados de referência. Mas estaremos preparados para usar esta metodologia para monitorizar NIS. Nós, para tentar perceber, para tentar responder a esta questão, nós fizemos uma revisão sistemática da literatura, através da análise de 42 publicações que usaram DNA metabarcoding para detectar e monitorizar NIS, nomeadamente invertebrados e protistas. E eu vou passar a apresentar os resultados. Eu vou apresentar os resultados. Nós, para apresentar os resultados, fizemos uma espécie de uma análise SWOT em que nós analisamos os pontos fortes, as oportunidades, os pontos fracos e as ameaças da metodologia para a monitorização de NIS. Eu vou começar, pronto, pelo pior, pelos pontos fracos e pelas ameaças. Nós, realmente, detectamos que ainda existe uma falta de protocolos padronizados. Por exemplo, eu dou aqui como exemplo os métodos usados na extração de DNA têm sido muito variáveis. Também os primers usados para produzir os DNA e barcodes têm sido muito variados, o que dificulta a comparação entre estudos. A inexistência de primers universais, ou seja, primers que amplifiquem o DNA de todas as espécies que estão nas amostras. As bibliotecas de referência incompletas, o que pode gerar falsos negativos, ou seja, o manismo pode estar presente, mas não ser detectado devido a estas limitações. E ainda a impossibilidade de quantificar a abundância dos organismos usando esta metodologia, o que pode dificultar a avaliação do estado das populações. Mas, por outro lado, nós também encontramos vários pontos fortes e oportunidades, tais como o facto de ser um método mais rápido, o facto também de permitir a detecção de NIS em qualquer estado de vida e também o facto de possuir uma maior resolução taxonómica, uma vez que é possível diferenciar espécies que são morfologicamente muito idênticas. Isto pode realmente ter como grande oportunidade a detecção precoce de NIS e uma monitorização de uma gama taxonómica mais alargada e com o mínimo de treino. Por outro lado, também usando esta metodologia, comparativamente com as metodologias que usam como base a morfologia, é possível analisar o maior número de amostras concomitantemente, ou seja, esta metodologia realmente possui o maior rendimento, o que poderá aumentar a resolução dos programas de monitorização. Como tal, nós pensámos que o DNA Metabarcoding está preparado, dado as suas vantagens, para ser usado como método complementar aos tradicionais e melhorar significativamente a gestão de NIS nos ecossistemas costeiros e marinhos. E por último, apresente só aqui, se quiserem saber mais detalhes deste trabalho, o artigo de revisão que fizemos e agradecer pela vossa atenção. Então convido a colega Cátia Alves a iniciar a sua apresentação. Bom dia a todos! A apresentação que vos trago hoje chama-se A Pesca do Oriço do Mar para Centrotos Lívidos no centro de Portugal. Este trabalho está a inserir dentro do projeto Oriceira Mara e surge da parceria do Mar e da Universidade de Évora e da Universidade de Lisboa. Esta espécie, a herbívora, habita em poças de maré, nestes alvéolos escravados por eles nas rochas e no subtidal rochoso. Sua uma distribuição entre o Nordeste e o Atlântico, desde a Escócia até o Sul de Marrocos, ocupando toda a vacia do Mediterrâneo. Já existe uma longa tradição da apanha do Oriço do Mar em Portugal, mas neste momento é o equilíbrio mais comercializado no país. Se olharem para este gráfico aqui, temos as descargas anuais e as receitas anuais da apanha deste recurso e vemos que nos últimos 5 anos tem ouvido um aumento quase exponencial da apanha do Oriço. Assim, os objetivos deste trabalho são o estudo da variação espacial e temporal do esforço da apanha e a análise da percepção e hábitos dos apanhadores de Oriços. Nossa área de estudo é a costa da região centro, entre Peniche e Cascais, termos nós criado 93 pontos de amestragem. Para estudar a variação espacial e temporal, realizámos observações de pesca entre fevereiro e junho de 2020. E assim, deslocávamos-nos aos locais, uma hora e meia antes até uma hora e meia depois da baixa mar, em dias de marés vivas e em cada um dos pontos. Nós contávamos com o recurso a binóculos, quantos pescadores estavam na plataforma rochosa, se faziam caça submarina ou apanha-piada e qual era a presa que estavam a apanhar. Para depois integrarmos esta informação no QGIS. Para a análise da percepção e dos hábitos dos apanhadores de Oriços, nós fizemos inquéritos que deveriam ter sido presenciais, mas devido ao Covid tivemos que passar a contactos colapónicos. E assim, contactámos mariscadores de Oriços profissionais e lúdicos. Conseguimos realizar 16 dias de observações de pesca, 8 dias úteis, 8 dias não úteis, onde contabilizámos 1.985 pescadores, sendo que apenas uma pequena proporção destes é que estava efetivamente a apanhar Oriços no mar. A maioria dos apanhadores de Oriços foram avistados nos meses de Fevereiro e Março e aqui, junto à zona de Peniche. Relativamente aos inquéritos, realizámos 31, 16 amariscadores profissionais e 15 amariscadores lúdicos, sendo que a maioria dos oriços apanhados eram utilizados para consumo próprio. Só alguns é que eram utilizados para venda e ainda menos utilizados para isco. Conseguimos algumas informações importantes acerca deste recurso, como por exemplo, relativamente ao tempo, quando é que eles apanham. Os pescadores profissionais e os lúdicos concordam que o inverno é a melhor época para a apanha de oriço do mar. Já discordam na técnica da apanha, onde os profissionais preferem fazer a apanha e mergulha apneia, enquanto os lúdicos preferem fazer a apanha e apiada nas rochas, pois é mais fácil. Em termos das medidas de gestão aplicadas ao recurso, existem duas. A primeira é o tamanho mínimo de captura, que está desgislado em 5 centímetros, sendo que a maioria dos pescadores desconhecem esta medida, mas até concordam com isto também. A próxima medida de gestão é mais polémica, é o montante máximo de captura diária e, novamente, a maioria dos pescadores desconhece esta medida, que é 50 kg para os profissionais e 2 kg para os pescadores lúdicos, mas eles não concordam nada com estes limiares que lhes foram impostos pelo Governo. Apesar de discordarem, os profissionais apanham em média 23,8 kg de oriços por dia e, por isso, estão dentro do seu limiar permitido. Já os lúdicos apanham uma média de 10,1 kg e, por isso, ultrapassam o seu limite legal. O preço de primeira venda do oriço do mar situa-se nos 5 euros por kg e os pescadores profissionais indicam que este recurso não é nada importante no seu rendimento familiar. Aqui à direita temos os locais de apanha de oriço e os pontos azuis são os locais onde os profissionais dizem que apanham a oriço do mar, sendo que se distribuem ao longo de toda a costa, entre Peniche a Cascais. Já os pescadores lúdicos concentram a apanha na zona perto de Peniche e na periferia da Iniceira, não se deslocando, por isso, para muito longe do seu agregado familiar. Assim, conclui-se que a zona centro de Portugal não possui uma apanha muito excursiva de oriço do mar, sendo este recurso apanhado mais para consumo próprio ou para pequena venda local. Vários mariscadores desconhecem e ou discordam da legislação aplicada à apanha do oriço e a maioria dos mariscadores afirma que não cumpre as medidas de gestão aplicadas à apanha. Com este estudo, esperamos com matar a falta de dados que existe sobre o estado do recurso e da sua pesca, pois estas informações são fundamentais para gerir a apanha sustentável da espécie. Assim, por fim, quero agradecer à minha equipa, aqui estão só os elementos da equipa de campo, faltam umas cabecinhas, mas agradeço imenso por poder trabalhar com eles, são uma equipa fantástica e agradeço também a vocês por terem ouvido esta apresentação. Obrigada. Muito obrigada também por cumprir o tempo, esta foi a primeira das apresentações curtas. Vamos então passar à seguinte e então convido o colega Gabriel Barbosa a partilhar a tela e a iniciar a sua apresentação. Olá, bom dia a todos, já está a tela? Já estamos a ver, pode começar. Bom, muito bom dia a todos, gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade e parabenizar também os 25 anos da Especo. Olá, meu nome é Gabriel e hoje eu irei falar um tema da minha apresentação, microplásticos e bisfenóis em peixes da costa portuguesa, ocorrência e potenciais efeitos... Tudo bem, Rupim? Está aqui, vai. Tudo bem? Eu peço desculpa, alguém está a falar com o microfone ligado. Já está desligado. Muito obrigada. Vou voltar então, o tema é microplásticos e bisfenóis em peixes da costa portuguesa, ocorrências e potenciais efeitos no estado de saúde de populações selvagens de peixes. Bom, são microplásticos. Microplásticos são partículas de plástico de tamanho que variam entre 5 milímetros a 1 micrômetro e que podem ter duas... são classificados de duas formas, os microplásticos primários e os microplásticos secundários. Microplásticos primários são aqueles plásticos que entram no ambiente já na forma de pequenos itens de plástico, incluindo aí os pellets, que são utilizados na indústria do plástico como matéria-prima e produtos de higiene e cuidados pessoais, incluindo aí xampus, esfoliantes, sabonetes e que por ter um tamanho muito reduzido, o sistema de tratamento não consegue reter com eficiência esses itens, indo parar no ambiente aquático. Já os microplásticos secundários são aqueles plásticos que resultam da fragmentação de nitritos plásticos maiores pela ação das ondas, pela ação dos sais ultravioletas, dentre outros fatores. O problema dos microplásticos é que, para além do problema que ele representa por si só, uma vez no ambiente, eles podem ser colonizados por uma ampla gama de micro-organismos, incluindo aí micro-organismos batogênicos. Além disso, eles podem conter outros contaminantes, sejam aqueles absorvidos em sua superfície, uma vez no ambiente, bem como aqueles contaminantes que são incorporados durante o processo produtivo na indústria do plástico, para conferir a eles algumas propriedades características, como resistência, flexibilidade, durabilidade. No caso do bisfenol, que é o que nós vamos falar mais à frente, confere a ele características como a sua transparência, dentre outros fatores. Devido ao seu pequeno tamanho, os microplásticos e contaminantes associados, e ou micro-organismos associados, podem ser ingeridos por uma ampla gama de micro-organismos, incluindo aí desde o zooplâncton até os predadores do topo, e o seu potencial para incorporação nas redes trópicas marinhas, portanto, é elevado. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi investigar a presença de microplásticos, ibisfenol A e seus análogos, que é um ingrediente utilizado na indústria do plástico, ou seja, um aditivo ao plástico, em peixes selvagens da costa portuguesa. Foram investigadas, então, três espécies de peixes, em que escolhemos o robalo, o carapau e a cavala. Ao todo, foram investigados 150 exemplares de peixes, sendo 50 indivíduos de cada espécie. Então, em relação aos microplásticos, os microplásticos foram encontrados em 49% de todos os indivíduos analisados, sendo 42% do robalo e do carapau e 62% na cavala. No total, foram encontrados 368 itens, sendo compostos por três tipos, as fibras, os fragmentos e os pellets. Os polímeros de maior frequência foram o polietileno, polietileno com carbonato de cálcio, o poliéster e a celulose, no caso, o raio. Em relação à presença de bisfenóis, foi detectado a presença de bisfenol A no fígado, nas três espécies, bem como a presença de bisfenol A, bisfenol E e bisfenol F também nas três espécies. É interessante destacar que peixes que não continham microplásticos, não foi detectado a presença de bisfenóis. Por outro lado, os peixes que foram encontrados com microplásticos, eles foram encontrados, foi detectado a presença de bisfenol, tanto bisfenol A no fígado, quanto bisfenol A, B e E no músculo. Os nossos resultados indicaram também uma correlação positiva e significativa entre o número total de microplásticos encontrados nos peixes e a concentração total de bisfenol encontrada no tecido dos peixes. Em relação aos biomarcadores, os nossos resultados indicaram um aumento dos níveis de hiperoxidação lipídica, tanto no cérebro, quanto no músculo e também nas brancas, em relação aos peixes que continham microplásticos, dos que não continham. E também foi observado um aumento da atividade da acetilcolinacerase. Sabemos que células e tecidos inflamados, eles possuem uma maior quantidade de acetilcolina em comparação com células e tecidos saudáveis. Isso por quê? Para justamente tentar combater o dano lipídico, que nesse caso, possivelmente, nós observamos com os resultados causados do aumento dos níveis de hiperoxidação lipídica no cérebro. Portanto, o nosso trabalho indica uma considerável contaminação de peixes na costa portuguesa por microplásticos. Sugere também que os microplásticos podem estar lixiviando bisfenóis, uma vez que não foi detectado a presença de bisfenol em peixes que não continham microplásticos. Gabriel, desculpa, tens que acabar, por favor. Por fim, os resultados dos biomarcadores. Indicaram alterações neurológicas e dano oxidativo lipídico nas espécies investigadas, que pode ter consequências para a performance e sobrevivência dos organismos no ambiente. Muito obrigado. Muito obrigada. Certamente também teremos perguntas no fim. Convido, então, o colega Rui Sereja para fazer a sua apresentação. Obrigado. Rui? Peço desculpa, estava com o microfone desligado. Conseguem ver? Ah, estamos a ouvir e a ver. Pode começar quando quiser. Ok. Então, pronto. O meu nome é Rui Sereja. Venho cá apresentar o trabalho de suscetibilidade das métricas e índices de qualidade da água às variações do ciclo de marénos em estuários, implicações para a monitorização. Trabalho inserido na minha tese de doutoramento, que está a ser desenvolvida na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sendo eu doutorando também do MARE, do Instituto Tom Luís e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Os estuários são sistemas altamente variáveis, tanto espacialmente como temporalmente, sendo que as marés são um dos principais contribuidores para essa variabilidade. A onda de maré faz variar o volume da massa de água afetada por uma fonte de poluição, mas também toda ou grande parte dos parâmetros da água. O estuário do Tejo, onde foi desenvolvido este trabalho, é um estuário turbido, mesotidal e com reduzida estratificação, com uma área média de 320 km², sendo um dos maiores estuários da Europa e que alberga cerca de 2,3 milhões de habitantes nas suas margens, disto contando com os habitantes que fazem as cargas diretas para o estuário e sendo muito mais aqueles da área metropolitana e mais para montante do estuário. Contém também diversas zonas industriais e uma reserva natural, tendo um contraste entre bastante pressão antropogénica e zonas muito importantes para o ecossistema. E sofre variações de maré entre 1 e 4 metros da altura da coluna de água, conforme o ciclo de marés vivas e marés mortas. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a influência da maré sobre as variáveis importantes na qualidade da água, como a clorofila, os nutrientes, neste caso foi a amónia, nitratos, nitritos, ortofósforo e silicatos. Oxigênio dissolvido diz que seque o rácio criptófitos diatomáceas e dinoflagelares diatomáceas, uma vez que é considerado que os estuários com pior qualidade, nos feijos com pior qualidade, há uma alteração na comunidade para flagelados em vez de diatomáceas, como dominante. E também analisámos a influência das marés sobre os índices de qualidade da água, nomeadamente o índice clorofila A, desenvolvido por Brito e Etol em 2012, o de nutrientes, desenvolvido em Caetano e Etol em 2014, e o índice trófico, que é o TRIX, desenvolvido em Vollenweiner e Etol em 1998. Na amestragem, fizemos a amestragem de dois pontos diferentes do vestuário do Tejo, um em Alcântara e no Barreiro, foram efetuados semanalmente, de forma a apanhar as marés vivas, as marés mortas e também os diferentes estados de cheia e vazia. Alcântara é o local mais poluído devido à proximidade ao emissário da Etar de Alcântara, que recolhe os resíduos de grande parte da população de Lisboa. O Barreiro é menos poluído, sendo também um cais comercial, tal como o cais internacional de Alcântara, mas que recebe muito menos fluxo de navios e tem um emissário de Etar um bocadinho mais distante e que também é muito menor, porque essa é apenas da população ali da zona de Barreiro e Moita. As medições no campo foram efetuadas a profundidade de seco e oxigênio dissolvido. No laboratório foi feita a quantificação de nutrientes, que já falei, a amónia, nitritos, nitratos, silicatos e ortofósforo, e também a quantificação de clorofila A e pigmentos diagnosticando as classes saxonómicas, este último por cromatografia líquida de alta performance. Em termos de resultados, foi possível ver que os nutrientes em Alcântara, que aqui aparece apenas a amónia e a sílica devido a todos os outros serem, ou seja, os nitritos, nitratos e ortofósforos serem altamente correlacionados com a amónia, todos os nutrientes em Alcântara mostraram o mesmo padrão, tendo menores valores durante as marés cheias, ou seja, com maior altura de maré, e menores valores também durante as marés vivas, com maior amplitude de maré, ou seja, havia maiores quantidades de nutrientes durante as marés mortas e durante as marés vazias. A profundidade de seco em Alcântara também mostrou valores maiores durante as marés cheias, por isso menos turbidez durante as marés cheias, muito provavelmente devido à entrada de água costeira. Já a amplitude de maré influenciou a profundidade de seco em negativamente, por isso marés vivas, maior amplitude, havia menos profundidades de seco e muito provavelmente devido à grande ressuspensão de microfitobenos e de partículas do Sol. Também essa ressuspensão de microfitobenos faz com que para marés vivas, por isso maiores amplitudes de maré, haja um menor rácio de criptófitas diatomáceas, havendo portanto mais diatomáceas. Já no barreiro, os nutrientes só, aqui os nutrientes não estavam correlacionados, mas só o ortofósforo é que mostrou variação significativa com a altura de maré, portanto menores valores durante as marés cheias, também provavelmente devido à entrada de água costeira e ao facto de a fonte de ortofósforo, neste caso, ser mais para montante, como por exemplo, o rio ou fontes de poluição mais para montante. O disco de seco mostrou a mesma tendência com amplitude de maré, ou seja, menor profundidade de seco e maior turbidez durante as marés vivas, mais uma vez devido à suspensão e mais uma vez nota-se depois nos rácios entre os... Eu peço desculpa, temos que acelerar, são só 5 minutos. Entre os flasgelados e as diatomáceas. Já nos índices, é possível ver também que na clorofila não houve variação, tal como naqueles resultados gerais, e enquanto que os nutrientes e o índice trófico têm em conta tanto a clorofila como nutrientes, como oxigênio dissolvido, foi possível ver um pior resultado durante as marés vazias e durante as marés mortas. Já no Barreiro, esta influência não se fez sentir. Assim, foi possível concluir que em Alcântara o aumento de azote e fósforo com as marés vazias e mortas é provavelmente devido aos efeitos das cargas de hectare. A maré afetou as variáveis ambientais e índices no local mais poluído, sem causar grandes variações na qualidade da água do menos poluído. E existiu alguma dificuldade em identificar porções antropogénicas durante as marés cheias, devido à maior massa de água e entrada de água costeira menos poluída. E obrigado pela vossa atenção, peço desculpas se passei o tempo. Passou sim. Muito obrigada. Vamos já passar então à apresentação seguinte. Joana Cruz, por favor. Quero a partilhar e começar. Joana? Joana? Estou, não sei se nos estão a ouvir. Estamos a ouvir e a ver se puder pôr mais. Não sei. Penso que não está no modo de apresentação, mas verifico. Estou a tentar. Se não, deixo lá. É como só temos cinco minutos para estas comunicações. Estou a ouvir apenas a apresentação, é que eu tenho mais coisas abertas no computador. Não, está no modo de apresentação. Não, mas estamos a ouvir. Pronto. Pode começar. Boa tarde. Então, o meu nome é Joana e estou aqui para apresentar um trabalho desenvolvido no âmbito do projeto Aclaçado, intitulado como Alterações Climáticas e a Osta Portuguesa, resposta comportamentada a variações nos parâmetros ambientais. Trocou de slide? Não, não. Está bem. Não trocou. Oh, não. Ah. Já estou com problema qualquer aqui, porque não está a trocar na minha tela. Mas aqui estamos a ver, está no da introdução. Agora estamos a ver lá assim. Desculpe. Ai, Jesus. Não faz mal, acontece. Então? Voltou. Não, ainda não. Não. Ora, tenta outra vez partilhar cá embaixo, compartilhar tela ou experimenta outra vez. Eu peço desculpa. Eu creio que está a haver um colega que está a tentar também entrar na apresentação. Quando isso acontece, cria problemas a quem já está a compartilhar a tela. Ok. Ora, experimente agora. Talvez o colega já não esteja. Já consegue. Joana, se quiser que eu partilhe e... É que eu fiz algumas alterações. Ah, ok. Depois de me ligarem, se comento. Ok. Mas nós estamos a ver uma introdução. Ah, já deve estar. Mas estamos a ver e está a aparecer a Joana com o nome do Joshua Elmur. Sim, porque ele estava em saída de campo, está em saída de campo, deve estar a chegar. E então, para ter tudo montado, meti-me na sessão dele. Ah, pronto. Mas então estamos a ver só uma. Sim, pronto. Seguir até este o problema. Deu estar no convite. É, só pode ter uma apresentação de cada vez. Pois. Bem, mas acho que dá para continuar. Já estou a ver a introdução. Bem, como se sabe, então, as alterações climáticas são uma das maiores ameatas a nível ambiental, económico e social. Está previsto o aumento global da temperatura, de temperatura dos oceanos e a subida do nível médio do mar. E, consequentemente, alterações de salinidade e alterações no momento de volume de fitoplântano e na magnitude deste evento ao longo do ano. Os toários são dos sistemas que mais sofrerão com estas alterações. E a ostra está entre os produtos da aquacultura mais importantes, principalmente no estuário do sábado, onde é uma das maiores fontes de rendimento. E, por este motivo, é importante perceber quais os efeitos das alterações climáticas no comportamento da ostra portuguesa. Então, o objetivo deste estudo é perceber de que forma as variações nos parâmetros físico-químicos, salinidade e temperatura e biológicos do fitoplântano que provocam alterações no comportamento da ostra portuguesa traça aos triangulata. Para tal, vamos determinar as alterações comportamentais da ostra, através da utilização de sensores eletromagnéticos, que permitem registar a abertura de valvar dos indivíduos. Para tal, foram utilizados 12 indivíduos e colocados num aquário de 400 ruídos com circulação contínua e arrejamento. A água utilizada foi recolhida do estuário e foram registrados continuamente os parâmetros de salinidade, temperatura e, diariamente, o pH, o oxigênio e a clorofila. Os indivíduos foram alimentados diariamente com o feodáctil e tetracélmicos. Foram aplicados para tratamentos de forma a simular ao menos de temperatura, salinidade e volumes de fitoplâncias, tóxicos e não tóxicos. Para simular a subida de temperatura, utilizaram-se termostatos que provocaram uma subida lenta e gradual de 5 graus em cerca de 17 horas, até atingir uma temperatura de 30 graus, a qual foi mantida durante cerca de 6 horas. Para simular os efeitos da subida de salinidade, provocou-se uma subida de 12 pécios, adicionando cerca de 4 kg de sal de aquário. Ao atingir os 45 pécios, em cerca de hora e meia, foi mantida esta salinidade de 45 pécios durante 4 horas e meia. Para simular os volumes, foram cultivadas células de Gimnodinocatenato, dinoflagelado tóxico, a principal fonte na costa portuguesa da toxina PSP, e Sceletonema marinoide, a diatomácia não tóxica, isolada do escolar do sábado. As hostas foram expostas a elevadas concentrações desta espécie, cerca de 2 horas e meia. Então, quero salientar que apenas estou a apresentar resultados preliminares, e considerando a temperatura, constatou-se que não houve qualquer alteração a nível de comportamento nos indivíduos. No entanto, quanto à salinidade, verificou-se que, passado cerca de 2 horas a 3 horas, houve um fecho da abertura, que, passado cerca de 2 a 3 horas exposto a salinidades elevadas, houve uma diminuição, um fecho da abertura da ostra. E, portanto, os indivíduos responderam negativamente ao estímulo da salinidade, com um delay de cerca de 2 a 3 horas. Quanto aos blooms de tito ao plantão, também se verificou que elas responderam, verificou-se que houve uma... que estas se mantiveram a... aumentaram a abertura de alvar, quando expostas ao stress, portanto, às elevadas concentrações de células. E que, no entanto, não significaram diferenças entre a exposição a algas tóxicas e algas não tóxicas. Para concluir, os sensores eletromagnéticos permitem, então, uma monitorização contínua da ostra portuguesa, e análises preliminares mostraram que aumentos na temperatura não são detectados pela abertura de alvar, ao contrário do que acontece com os aumentos de salinidade e eventos de volume, que apresentam... que aparentam provocar alterações no comportamento da ostra. Muito obrigada. Me pede imenso desculpa pela confusão. Estou? Não sei se estou a ser ouvida. Sim, sim. A Lúcia tem o microfone desligado. A Lúcia tem o microfone desligado? Peço desculpa, eu estava a carregar no botão e isto, por qualquer razão, não estava a dar. Muito obrigada. Então, muito rapidamente, se quiser começar a apresentação do seu colega, ou se ele já estiver aí, pode começar. Eu iria perguntar, eu queria tentar contactá-lo, para saber se estava a chegar. Não sei se agora há a possibilidade de passar alguém à frente. Então, é melhor passarmos à comunicação seguinte. Não faz mal. Obrigada. Então, Catarina Oliveira, podemos continuar? Catarina? Sim, sim, sim. Vou partilhar a tela. Muito obrigada. Já estão a ver? Sim, estamos a ver. Pode começar quando quiser. Então, bom dia. Eu sou Catarina Oliveira e venho-vos falar sobre a variabilidade de espaço-temporal da espécie mitilis galo provincialis e a sua acumulação de sedimento na costa norte de Portugal. A espécie mitilis galo provincialis é a espécie de mexilhão que se encontra em maior abundância na costa de Portugal. Esta espécie é um engenheiro do ecossistema. Em Portugal, ela é uma espécie nativa. No entanto, noutras costas roxosas, ele pode ser considerado uma espécie invasor. A espécie mitilis galo provincialis sofre diversas perturbações naturais, como, por exemplo, o sedimento que provocará o enterro dos mexilhões e também sofre perturbações antropogénicas, como é o caso da apanha e do pisoteio. Economicamente, é também importante esta espécie devido à sua aquacultura, sendo que é uma aquacultura que traz bastantes lucros e tem poucos custos. No entanto, na maior parte das vezes, ainda é necessário ir ao seu habitat natural recolhermos silhões de pequenas dimensões. Devido à importância tanto económica como ecológica desta espécie, achamos que seria importante e interessante avaliar os seus padrões de espaço-temporais e a sua acumulação de sedimento. Para isso, no ano 2019 fomos visitar seis praias, todas elas na costa norte de Portugal, durante seis diferentes meses. E nestas visitas conseguimos recolher dados para as nossas variáveis em estudo, que neste caso são a densidade, o sepate de 10, o índice de condição, a profundidade da pinha, o tamanho, a percentagem de cobertura e o sedimento. Então, nós obtivemos dados realmente surpreendentes, visto que não obtivemos qualquer tipo de sazonalidade em nenhuma variável em estudo. No entanto, obtivemos variabilidade tanto temporal como espacial. Começando pela variável de densidade e sepate de 10, estas variáveis demonstraram diferenças significativas entre praias e datas. Todas as diferenças significativas estão assinaladas a vermelho nos gráficos. Com estes resultados, podemos pressupor que há um recrutamento contínuo ao longo de todo o ano. Já o índice de condição e a profundidade da pinha também demonstraram diferenças entre praias e datas. Com estes resultados, mais propriamente com os resultados do índice de condição, podemos pressupor que há um desenvolvimento contínuo ao longo de todo o ano. O tamanho foi uma variável que diferenciámos por classes. As classes aqui apresentadas também demonstraram diferenças significativas entre praias e datas. Quanto à apresentagem de cobertura e ao sedimento, observou-se diferenças significativas entre praias, havendo então uma variabilidade espacial e não temporal. Fizemos também uma correlação de Superman Rank, onde verificámos que há realmente uma relação positiva entre o sedimento e a profundidade da pinha, o índice de condição e o tamanho dos mexilhões, sendo que a correlação mais positiva foi entre o sedimento e a profundidade da pinha. Então, por tudo isto, como todos os animais, a abundância e o bom desenvolvimento dos mexilhões vai depender muito das oscilações de temperatura e de fitoplanta. Aqui apresento-vos a temperatura do mar na costa norte de Portugal desde 2011 até 2016 e nos gráficos também estão presentes a vermelho os limites de tolerância termal e a verde os limites de temperatura ótima da espécie mitilis galprovenciales. Ao observarmos estes gráficos, podemos verificar que ao longo destes anos, poucas são as vezes que a temperatura do mar passa para lá dos limites de temperatura ótima para esta espécie e, por outro lado, nunca chega nem perto aos limites de tolerância termal. Os mexilhões são também uma espécie filtradora e, por isso, vão beneficiar imenso o upwelling. O upwelling vai acontecer na estação primavera-verão e vai, então, haver um aumento de fitoplanta ao longo de toda a costa de Portugal, como é visível na figura B. No entanto, na estação outono-inverno, sem a condição de upwelling, como é visível verificarmos na figura A, há uma presença de clorofila A na costa norte de Portugal. Por isso, podemos pressupor que há uma presença constante de fitoplanta ao longo de todo o ano. Então, podemos concluir que, realmente, há uma falta de sazonalidade em todas as variáveis em estudo. No entanto, esta falta de sazonalidade poderá ser respondida devido à costa norte de Portugal providenciar condições bastante adequadas a esta espécie, independentemente da estação do ano. Este trabalho é importante para conhecermos a espécie, para conhecermos a sua dinâmica populacional, conseguirmos conservá-la e preservá-la. Também é um bom indicador de que, talvez, estejamos perante uma costa rochosa propícia à apanha de mexilhão, em que o impacto poderá ser menor. Queria agradecer ao Projeto EGOS e agradecer a todos vocês. Estarei disponível para qualquer questão. Muito obrigada, Ana. Muitos parabéns pelo trabalho. Passamos, então... Peço desculpa. Peço desculpa, não era a Ana, era a Catarina. Muito obrigada. Agora sim, a colega Ana, ou medo, se puder fazer o favor de iniciar a sua apresentação. Já estamos... Olá. Olá, bom dia. Já conseguiram ver e ouvir? Sim, muito bem, pode começar. Ok, eu vou falar em inglês porque o espreço melhor o meu português ainda não é muito bom. Então, eu vou apresentar este trabalho, que é o nome do RISC-assessment de costal ecosystems no complexo region do Rio de Avedo. Eu quero mostrar esta foto. Foi tomada por um drone, e mostra muito bem a complexidade do Rio de Avedo. No lado direito, nós temos o Atlântico de Avedo. E no lado direito, nós temos o Rio de Avedo. Em este lugar, muitos ativos estão acontecendo, porque o Rio de Avedo é muito importante em termos de cultura e também de economia. O tipo de ativos que estão acontecendo, como, por exemplo, aquacultura, agricultura, turismo, bear watching. E a coisa é que esses ativos ativos são um grande risco para os naturais habitantes do Rio de Avedo e também para a maneira que esses ativos podem deliver ecosystems serviços. Então, a motivação de este trabalho foi a questão de, por exemplo, que tipo de habitats são mais atingidos e onde? E também, nós queríamos saber quais ativos 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 e quais as ativos 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 ativos. E também, como elas influenciam a delíper de esses ativos ativos. Então, para responder essas perguntas, nós aplicamos o INVEST model, específico o Habitat Risk Assessment Tool. O input que esse modelo precisa são a map da distribuição dos habitats, também a distribuição de estressores, que são as atividades humanas, e também o efeito de estressores em habitats. E é baseado na literatura científica e locales. A maneira que funciona é que o modelo tem vários critérios. A consequência critério e exposição. Por exemplo, temos o critério como a change in área, natural mortalidade ou temporal overlap. E temos que avaliar esses critérios baseados em três diferentes tipos de risco. Por exemplo, o risco pode ser com a valor de 1 e o risco pode ser com a valor de 3. E então, nós podemos pegar esses valores e esses modelos, os outputs em Arges. Por exemplo, podemos usar Arges ou Couges para ver especialmente os resultados do modelo. E depois que temos o risco de esses habitats, podemos fazer o segundo passo do modelo, que é a calcular a vulnerabilidade. E então, nós temos o risco do primeiro passo que foi calculado, e isso é multiplicado por a aviabilidade dos ecossistemas e serviços per habitat, para obter essa vulnerabilidade. em nosso caso, nós estávamos avaliando cinco diferentes habitats. O março, 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 a economia, o março, o março, o março, o março, Para que você tenha entendido como funciona, por exemplo, um exemplo é que, por exemplo, nós queremos aplicar o risco de seagrasses para a recreación. Recreación, por exemplo, são boles, hand-collecting, e nós sabemos que isso tem um impacto em uma das critérias, que é a change da estrutura. Por exemplo, aumentando turbididade pode causar a change da estrutura de habitats. Então, nós fazemos a escolha, por exemplo, os boles que não têm a gene, nós avaliamos com 1, que é a menor risco. Mas os boles que têm a gene, nós avaliamos com a maior risco, a 3. E aqui eu vou mostrar alguns resultados. Por exemplo, esse é o Cumulativo Risk Maps. Nós obtemos isso por habitat. Por exemplo, no caso do MAD Flats e no caso do MAD Flats, no caso do MAD Flats e no caso do SIGRASSES, nós temos os quilômetros, os quilômetros, de quilômetros, de quilômetros de área que são afectados por diferentes atividades e também temos os diferentes subregões do Rio de Averro. Por exemplo, no caso do MAD Flats, no caso do MAD Flats, no caso do MAD Flats, que é a maior parte do MAD Flats, temos vários diferentes cores. O azul, que é um dos mais que podemos ver, e o azul, que é o menos que podemos ver, e o azul, que é o médium e o menor risco. E no caso do SIGRASSES, nós podemos ver que há mais risco, mas também que o SIGRASSES overlap menos tempo e menos espaço com os atividades. E também temos esse tipo de risco, que são os riscos de risco. Nós obtemos esses atividades, e temos os atividades, e temos os 7 atividades, e, por exemplo, no caso do SIGRASSES, que o SIGRASSES, por exemplo, nós podemos ver que quando nós temos um atividade no upper righto do gráfico, isso significa que há mais risco. Por exemplo, no caso do SIGRASSES, S4, que é o environmental management, é o atividade que é a maior parte do MAD Flats. Sim. 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 Eu vou apenas terminar com isso, que este modelo é só muito útil para criticar locais para as ações, para reduzir o risco, e também é muito útil para apoiar o planeamento espacial marino e o management-based marino. Muito obrigada e muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Muito interessante. Vamos, então, passar à apresentação seguinte, que será feita pelo colega Manuel Rodrigues. Pode compartilhar. Já conseguem ver o ecrã? Sim, sim. Pode pôr em modo de apresentação, se for possível. Ok. Pode começar, quando quiser, estamos a ouvir bem. Certo. Muito bom dia. Meu nome é Manuel. Estou aqui hoje, então, para apresentar o meu trabalho, o qual se intitula de O Pescado como Fonte de Minerais Essenciais no Mundo em Crescimento. O pescado tem um papel muito importante na nossa dieta, providencia-nos cerca de 20% da proteína animal que nós consumimos. O povo português é um povo que consome muito pescado, sendo mesmo um dos maiores consumidores a nível mundial e o maior consumidor a nível europeu. Todo este consumo de pescado tem inúmeros benefícios, uma vez que o pescado tem uma excelente qualidade nutricional, pois contém proteínas de elevada qualidade, ácidos gordos essenciais e ainda altas concentrações de vitaminas e minerais. No entanto, o foco deste trabalho é a composição mineralógica. Assim como nós, os aquáticos animais também necessitam de minerais para diversos processos, como o crescimento, a reprodução e o metabolismo, e por isso absorvem e retém minerais de duas formas principais. Através da sua dieta natural ou através do meio, neste caso, a água ou os címetros. Posto então isto, para este trabalho estabelecemos dois objetivos. O primeiro, caracterizar as espécies consumidas e ou pescadas em Portugal no seu conteúdo as minerais essenciais e ainda avaliar como certas características, neste caso a taxonomia, a alimentação ou a distribuição vertical, podem ter influência na composição mineralógica das espécies. Para isso, recolhemos cerca de 96 espécies, ao longo da costa portuguesa, de diversos grupos, prefazendo um total de 480 amostras de tecido muscular. Este tecido muscular foi posteriormente analisado na sua composição mineralógica, mais especificamente de 10 minerais, 5 macrominerais e 5 microminerais. As espécies foram depois agrupadas por grupos dentro das características que queríamos analisar e uma perma nova foi realizada para perceber se existiam diferenças na composição mineralógica. E, por último, realizou-se um pecelo. Relativamente, então, aos resultados que obtivemos, de uma maneira geral, o potássio, o fósforo e o sódio foram os 3 macrominerais que apresentaram as melhores concentrações médias nos músculos das espécies analisadas, sendo o zinco, o ferro e o cobre os 3 microminerais que apresentaram as melhores concentrações. Observamos, então, que os minerais têm uma distribuição semelhante de diversas espécies, o que nos leva a crer que estes minerais têm a mesma importância fisiológica para os diferentes organismos. Relativamente ao nosso segundo objetivo, e começando pela taxonomia, observámos diferenças significativas no conteúdo mineralógico entre os diversos grupos. Estas diferenças devem-se, essencialmente, ao facto de os grupos terem características ou necessidades fisiológicas específicas que levaram a estas diferenças. Um exemplo concreto é o facto de os peixes terem apresentado as maiores concentrações médias de potássio, uma vez que têm uma alta dependência deste mineral. Relativamente à alimentação, novamente encontramos diferenças significativas e estas diferenças devem-se ao facto de diferentes ítomos alimentares terem também diferentes composições mineralógicas. Um exemplo é o caso das espécies plantivas terem apresentado as maiores concentrações para o fósforo. Espécies plantivas alimentam-se, na sua maioria, essencialmente de plantão, sendo o plantão uma excelente fonte deste mineral, uma vez que necessita dele para o seu crescimento e desenvolvimento. Por último, e relativamente à distribuição vertical das espécies, novamente encontramos diferenças significativas e estas diferenças estão associadas à biodisponibilidade dos minerais e dos ítomos alimentares na coluna d'água, ao longo da coluna d'água. Um exemplo concreto é o facto de termos observado que as espécies ventónicas apresentaram a maior concentração média nestes cinco minerais. Estes minerais apresentam elevadas concentrações junto ao fundo. Posto isto, este trabalho permitiu-nos então caracterizar a maioria das espécies consumidas em Portugal no seu conteúdo de 10 minerais essenciais, permitiu-nos ainda perceber como determinadas características, neste caso a taxonomia, a alimentação ou a distribuição vertical, pode ter influência na sua composição mineralógica e ainda permitiu-nos identificar grupos densos em determinados minerais, grupos estes e espécies estas que poderão ser muito importantes para dietas ricas e equilibradas. Termina assim a minha apresentação, muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada pela excelente apresentação e por ter cumprido o tempo. Convido então agora a colega Milena Guerreiro para iniciar a sua apresentação logo que possa. Bom dia a todos, não sei se já estou a ver. O meu nome é Milena Guerreiro e o tema do meu trabalho é a influência da variação climática nos desembarques de peixe da frota local e costeira em Portugal. A pesca é um setor de elevada importância social e económica e é um dos principais serviços prestados pelos ecossistemas marinhos. No entanto, as alterações climáticas têm contribuído para a alteração das comunidades marinhas. Portugal é uma área bastante vulnerável, onde se prevê que os efeitos das alterações climáticas se vão agravar no futuro. E, portanto, os toques pesqueiros vão ser afetados. Assim, neste estudo investigamos os desembarques das principais espécies de peixe costeiros capturados ao longo da costa continental portuguesa pela frota local e costeira nos últimos 20 anos e a sua relação com a variabilidade climática. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizamos, então, os dados oficiais de descarga em lota fornecidos pela DGRM e recolhemos os fatores ambientais para o período de estudo, como o NAO, o EAT, o AMO, o Upwelling, a Clorofila A, a anomalia da temperatura da superfície do mar e do fundo do mar, a precipitação e o caudal dos principais rios em Portugal. Depois, aplicamos GLMs que nos permitiram identificar quais os fatores ambientais que melhor explicam os desembarques de cada espécie. De uma forma geral, identificamos dois padrões nos desembarques. Espécies onde houve uma diminuição dos desembarques ao longo do tempo, como é o caso da sardinha e do verdinho. E espécies onde houve um aumento dos desembarques, como é o caso da cavala e do carapau. Nos modelos desenvolvidos, os fatores ambientais que melhor explicam a variação dos desembarques da espécie com uma tendência decrescente, foi o NAO, o EAT e o Upwelling. Neste caso, valores positivos destes fatores mostram um efeito negativo nestas espécies. Estes fatores estão associados às condições do oceano e à variação da temperatura, que não são tão favoráveis a esta espécie. O Upwelling durante a fase larvar da sardinha afeta o recrutamento, o que vai afetar o stock. E se temos menos sardinha, teoricamente vamos ter menos capturas. Depois, os fatores ambientais que melhor explicam a variação dos desembarques das espécies com uma tendência crescente, foi o NAO, o EAT e a interação entre o Upwelling e a clorofila. Se um NAO positivo está relacionado com o Upwelling, isso também significa que vai haver maior disponibilidade de nutrientes e consequentemente maior disponibilidade alimentar. Por outro lado, fases positivas do EA estão relacionadas com temperaturas um pouco mais elevadas. O carapau é uma espécie subtropical, portanto pode ter benefícios destas temperaturas mais elevadas e também é conhecido que a cavala tem uma afinidade por temperaturas mais elevadas. Em conclusão, os desembarques são influenciados pela variação climática. No entanto, a sua resposta depende das espécies. Espécies que sejam um pouco mais tolerantes a temperaturas mais elevadas podem beneficiar do aumento da temperatura do mar. No entanto, espécies que não são tão tolerantes podem vir a enfrentar desafios. Estes estudos são importantes porque permitem prever o comportamento dos desembarques no futuro e dão informações importantes para a conservação e a sustentabilidade das pescas. Obrigada. Obrigada. Marcela, também por ter cumprido o tempo, vamos então passar à apresentação seguinte, que vai ser feita pela colega Joana Neves. Olá, bom dia não sei se me estão, está tudo ok? Está sim Ok, ok então eu venho aqui apresentar a Sra. Joana Neves, venho aqui apresentar o meu trabalho realizado no âmbito da minha tese de mestrado o trabalho tem como título quais as respostas bioquímicas da espécie de soleia-senegalensis após a ingestão de microplásticos fragmentados Este meu ensaio foi de longa exposição foi de cerca de 56 dias foi feita uma amostragem final de 14, 28 e 56 dias nos quais as juvenis de soleia-senegalensis foram expostos a dietas contendo microplásticos de polistireno fragmentado os microplásticos usados tinham uma forma irregular e tinha dois ranges de tamanho num deles o tamanho máximo era de 212 micrómetros ao qual defini como MP1 e num outro tamanho o tamanho variava entre 300 a 500 micrómetros ao qual defini como MP2 No MP1 tinha duas dietas com duas concentrações diferentes e no MP1 havia apenas uma dieta com uma concentração Os órgãos analisados foram as brancas e o fígado apesar da exposição ter sido por alimento tornou-se importante também analisar as brancas porque ao longo do meu ensaio verificou-se que havia também microplásticos presentes na água e verificou-se então que também a exposição acabou também por ser por via da água Nesta imagem aqui conseguimos visualizar os microplásticos presentes na dieta que foi dada aos juvenis e estes microplásticos são do MP1 MP2, peço desculpa os microplásticos maiores Aqui do lado esquerdo temos a imagem podemos observar os microplásticos usados a sua forma em recuar e verificar que haviam tamanhos diferenciados os tamanhos não eram todos iguais e à direita conseguimos então verificar a evidência da ingestão dos microplásticos este indivíduo isto é o trato digestivo do indivíduo que foi amostrado ao final de 14 dias e aquilo que nós conseguimos ver são microplásticos do MP2 ou seja, partículas entre 300 a 500 micrômetros concluindo de uma forma global os resultados de análise bioquímica aos biomarcadores foram feitas à peroxidação lipídica LPO à atividade da catalase e da glutationa S-transfrasse conseguimos concluir que causaram os microplásticos causaram respostas oxidativas significativas nestes juvenis de soledes negalensis ao longo de todo o tempo de exposição e como se pode observar as partículas maiores foram aquelas que causaram maior dano e stress oxidativo nestes organismos desta forma conseguimos perceber e reforçar a importância destes estudos do potencial dano dos microplásticos em peixes marinhos quero agradecer a todos muito obrigada e é tudo muito obrigada Joana muito interessante e relevante obviamente vamos então continuar e convido a colega Andréia para ir a iniciar a sua apresentação e verificar se tem o o Joana está nos ligado nós estamos a ouvi-la Andréia, desculpe estão agora a ouvir? sim agora sim vou começar então então as estações sísmicas do fundo oceânico já estão a ouvir, certo? sim, já estamos estão a ouvir são colocadas no fundo do oceano registram as vibrações que se propagam na litosfera e assim permitem localizar terramotos e estudar a estrutura da Terra certos sons produzidos por algumas espécies marinhas como as baleias também podem ser registados nestas estações sísmicas uma vez que o som propaga-se pelo oceano e pela litosfera e chega às estações sísmicas da mesma forma que os sinais sísmicos as estações sísmicas permitem obter diversos tipos de dados como por exemplo dados acústicos permitem caracterizar populações contagens de sinais que permitem podem ser utilizados nas estimativas densidade populacional e ainda podem fornecer informação espacial este tipo de dados já tem sido utilizado em diferentes tipos de estudos para diversas espécies de baleias de barbas relativamente aos nossos estudos nós estamos a utilizar dados sísmicos de dois projetos para estudar essencialmente a baleia comum o primeiro projeto o NEAREST tinha como objetivo investigar potenciais fontes de tsunamis a sul de Portugal e durante a coleção de dados sísmicos foram também registadas vocalizações de baleia comum o projeto AWARNESS que ainda está a decorrer tem como objetivo estudar a baleia comum através das suas vocalizações ao largo dos açores relativamente ao projeto a sul de Portugal os dados acústicos obtidos por estas estações sísmicas permitiram-nos localizar pontos de moras nomeadamente as baleias através de uma única estação sísmica foi também possível caracterizar as vocalizações e identificar dois grupos acústicos distintos de diferentes áreas geográficas o que permitiu-nos dar alguma indicação algumas indicações sobre a importância do sul de Portugal no fluxo destas duas populações de baleia comum foi possível também inferir a profundidade a que uma baleia comum estava a localizar utilizando um método não invasivo e atualmente estamos a explorar os dados para obter uma estimativa densidade populacional e analisar os movimentos das baleias registadas relativamente ao projeto dos açores estamos a identificar diferentes pontos sonoros nomeadamente diversas espécies de baleias de barbas estamos a identificar diferentes pontos de ruído antropogénico e estamos também a avaliar a potencial identificação de sinais acústicos produzidos por espécies de peixe de águas profundas mas ainda é uma análise que está numa fase muito preliminar estamos a avaliar a utilização de diferentes vocalizações de baleia comum para a sua monitorização ao longo do tempo e estamos também a avaliar o impacto dos níveis de ruído ambiente no comportamento acústico da baleia comum uma vez que este tipo de estudo tem depois impacto em todos os outros que dependem dos sinais dos dados acústicos desta espécie a baleia comum é considerada uma espécie ameaçada e por ser uma espécie pelágica com movimentos tensos o seu estudo e monitorização podem ser complexos e por isso os dados acústicos obtidos pelas estações sísmicas que podem registrar dados durante meses anos e em locais de muito difícil acesso podem ser cruciais na monitorização e conservação desta espécie e podem ser importantes para outras espécies marinhas que também sejam registadas nestas estações é só uma questão depois de explorarmos os aros gostaria de agradecer às equipas dos dois projetos ao meu co-autor à entidade financiadora e gostaria de agradecer a vossa atenção muito obrigada muito obrigada foi muito interessante aliás eu acho este tema fascinante e portanto ficamos à espera de mais novidades sobre esses estudos então o trabalho é no âmbito do projeto à passado e falará sobre as variações diárias e sazonais na biomassa de pitoplanetónica no estuário do sado são sistemas dinâmicos tanto espacial como temporalmente muito influenciados pela maré providenciam bens e serviços com elevada importância económica e ecológica uma vez que sofrem uma elevada pressão antropogénica é essencial acompanhar as condições ambientais destes sistemas então este trabalho tem que encontrar como objetivo determinar a influência dos ciclos de maré e das estações do ano na produção de biomassa pitoplanetónica do estuário do sado este estudo foi realizado como já referi no projeto aqua sado cujo objetivo é a avaliação da qualidade ambiental do estuário do sado de um ponto de vista integrativo e a nível do ecossistema de modo a promover o uso sustentável do mesmo foram realizadas amostragens nos marés vivos e mortas de primavera e outono em maio e novembro de 2018 de modo a analisar as variações ao longo do dia foram realizadas colheitas de água para análise de parâmetros fisico-químicos tais como nutrientes oxigênio salinidade e matéria total em suspensão e biológicos tais como a biomassa fitoplanetónica utilizando a clorofilar como proxy desta medida e a composição das comunidades de fitoplanetónica então verifica-se que na primavera houve uma maior produção durante a maré viva e que durante a maré viva a praia mar levou a uma diminuição de biomassa fitoplanetónica exceto na estação interior 5 onde se observou um padrão inverso no outono houve uma maior produção durante a maré morta a estação mais interior apresenta uma maior biomassa em ambas as marés e uma maior produção é observada durante a baixa mar concluímos então que o aumento da biomassa fitoplanetónica durante a maré baixa implica uma maior concentração dos predadores durante este período estas maiores variações durante a maré viva de primavera e a maré morta de outono indica que durante estes períodos o estuário e também as comunidades que neles vivem estão sujeitas a maiores variações a maior produtividade durante a primavera indicará que durante este período haverá uma maior abundância de predadores no estuário muito obrigada